A festa do Peão de Barretos só começa no dia 18 de agosto, mas a cidade já está movimentada, viu? Desde o começo desse mês tem gente chegando para trabalhar no Parque do Peão. Além de oportunidades de emprego, é dinheiro circulando e movimentando a economia da região. Lá vem a montaria, mas peraí, essa aí é uma estátua, por enquanto nada de touro, só trator. A arena ainda está vazia, ou quase vazia. Tem o Reinaldo, trabalhando duro, com bastante capricho. Vai dar tempo? Vai, vai sim. Está acabando o prazo. Está acabando, mas vai ficar pronto, vai ficar dentro do prazo. E vai ficar bom? E vai ficar muito bonito, o pessoal vai gostar. A festa é só dia 18 de agosto, mas essa equipe não quer deixar as coisas para a última hora. Ainda com folga no calendário, quer é deixar o parque bem bonito. Está dando muito certo. E o que também está quase pronto é o alojamento dos competidores. E do trabalho aqui, ninguém reclama, porque há mais de 60 anos, a festa significa também oportunidade de emprego. Só esse ano, aqui dentro do Parque do Peão, entre vagas diretas e indiretas, são oferecidos mais de 10 mil postos de trabalho. Quem conseguiu trabalho, além de colocar a mão na massa, já está olhando lá na frente. Você veio para trabalhar só para montar a festa desse ano? Isso, isso, isso. E espera um contrato assinado, né? É, aposentar aqui, né? Durante os 11 dias de festa, são esperados quase 900 mil visitantes em Barretos. E os organizadores garantem atração para todo mundo. Mais shows que o ano passado. Nós vamos ter em torno de 100 a 120 shows entre a arena e aqui fora no parque. Já está numa hora de correria? Já estamos correndo aí desde cedo, já estamos dando uma maquiagem no parque, já estamos pintando. Fazer tudo dá tempo, né? Tempo, é correria. Difícil, difícil. Eu acho que 24 horas é curto para nós. Nessa época, 10 mil empregos diretos e indiretos são gerados na cidade. Tem oportunidade de trabalho no Parque do Peão, na rede hoteleira, nas lojas e nos supermercados. Muita gente como o seu Elson aí espera que o emprego vire definitivo, né? Enfim, Barretos aí está movimentado e movimenta a região também. A festa esse ano vai ser do dia 18 a 28 de agosto.